Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baí, vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais algumas boas novas, mais algumas informações e notícias sobre o Pro Evolution Soccer 2020 Tudo que saiu nesse final de semana e também sobre FIFA 20 porque os humores de que a Libertadores estaria assim fechada com a EA Sports Começam sim a aumentar a cada dia que passa E hoje você vai entender a real situação de tudo que temos até o momento sobre esse grande torneio sul-americano aqui comigo Então já deixa o seu like e também se inscreve no canal caso você seja novo, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição Pra ficar por dentro de todas as informações e novidades de FIFA 20 e PES 2020 também Hoje eu decidi mesclar os dois em um vídeo só, então o vídeo de hoje talvez fique longo Então bora lá, vamos sem perder tempo, bora as notícias A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, primeiramente vamos começar a citar pra vocês que a equipe sim universitária Que é a grande equipe peruana que eu já tinha confirmado pra vocês há um bom tempo atrás Que estaria sim presente em Pro Evolution Soccer 2020 Eles confirmaram sim de forma oficial que essa parceria foi fechada O que aconteceu para isso esquentar a comunidade? É que primeiramente pessoal, a equipe do universitário anunciou sim seu novo uniforme para o restante da temporada peruana E sim, o que chamou a atenção é que os logos PES 2020 já estavam sim estampando os números das camisas Então muitas pessoas já começaram a especular Então a equipe do universitário já tratou sim de anunciar de forma oficial essa parceria que eles tem sim com a Konami Então sim, eles foram parceiros por uma temporada E confirmaram também que seu estádio monumental estará sim chegando no jogo Já em seu lançamento sim, já teremos o grande estádio O belíssimo estádio da equipe de universitário Isso mesmo é só uma confirmação porque eu já tinha trazido pra vocês essa informação há uns dois meses atrás Porém, só agora mesmo que tivemos sim que recebemos a informação de forma oficial E sim, agora é confirmado O universitário estará presente em PES 2020 junto ao seu estádio monumental E outra informação também pessoal é que é pra falar sobre as parcerias Porque sim, os estádios que estão sim chegando no PES 2020 até o momento Que temos confirmados, que já foram anunciados São sim, o Old Trafford que é sim o estádio do Manchester Porém, uma observação pessoal, ele não será exclusivo da Konami Porque a EA Sports tem sim o licenciamento da Premier League Então por eles terem o licenciamento, eles têm o direito de utilizar qualquer estádio do torneio Por mais que tenha parceria com a concorrente Konami Então sim, a EA Sports tem total direito de utilizar o Old Trafford Só por essa parceria, pelo contrato que eles têm com a Premier League, beleza? Mas já o estádio do Allianz Arena que estará sim chegando no PES 2020 Esse sim será exclusivo e não estará presente no FIFA 20 Como eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás, tranquilo? E também outro estádio também pessoal, é o Universitário Como eu acabei de confirmar pra vocês Que é o estádio do Universitário, o estádio Monumental Também estará chegando no game E quem sabe também outro estádio que possa sim estar chegando de forma oficial Pessoal, é o estádio da Juventus O Juventus Stadium, beleza, que o estádio possa sim estar chegando Caso essa parceria realmente seja confirmada Agora dia 18 Ou seja, daqui a 4 dias eles confirmarão mais um parceiro O seu terceiro parceiro que estará sim presente na demo dia 30 de julho Então sim, se essa parceria realmente se concretizar Que é o que vai acontecer, que é o que vai desenrolar da história E sim, teremos sim, receberemos o belíssimo estádio da Juventus E quem sabe de forma exclusiva possa sim estar deixando o FIFA 20 Então isso teremos que esperar pra ver e pra saber Já que acabamos de falar sobre Juventus, PES 2020 Vamos falar um pouquinho sobre a Liga Italiana pessoal Porque o que aconteceu, o que parece que vai acontecer no PES 2020 Bom pessoal, parece que a Liga Italiana chegará sim com força no eFootball PES 2020 Porque depois de todos os humores sim apontarem que a chegada da Juventus como parceira do PES 2020 Surgem sim novos indícios de que sim, a Série A da Liga Cálcio Também poderá chegar 100% licenciada Que é total torneio Assim como as outras ligas que temos atualmente A Liga Chinesa, a Liga da Turquia, a Liga Dinamarquesa e assim por diante Segundo o próprio player italiano de FIFA, Niccolò Mirra As chances da Série A chegar a FIFA 20 e PES 2020 licenciadas são reais Mas o pronunciamento dele foi o seguinte Pessoal, vocês já estão vendo na tela o que ele disse Abre aspas Parece que finalmente a Liga Cálcio aprovou sim a Série A A I Série A Não tenho certeza do nome Chegando no FIFA 20 e PES 2020 Se nada mudar, teremos finalmente o torneio nacional italiano Vocês estão prontos? Disse ele, pessoal Fecha aspas Assim, se teremos uma I Cálcio Tanto em FIFA quanto em PES Obviamente também o torneio deverá sim chegar licenciados em ambos os jogos O detalhe pessoal é que sim Essa licença da Liga Cálcio Não engloba sim os clubes que compõem essa liga Tipo a Juventus, o Milan Eles não estão dentro dessa licença Só a liga em específico Ou seja, além de licenciar a liga A EA e a Konami também precisariam licenciar os seus times individualmente E os clubes também, pessoal Assim, tanto o FIFA 20 quanto o PES 2020 Pessoal, poderão sim ter clubes italianos como parceiros exclusivos Será que o novo parceiro a ser anunciado talvez realmente seja a Juventus? Porque isso só acontecer Se a liga italiana chegar no FIFA 20 No PES 2020 no caso E ser exclusivo Simplesmente, cara A Juventus estará genérica no FIFA 20 Porque o FIFA 20 não tem o licenciamento Como tem, por exemplo, da Premier League e da La Liga Por exemplo, pessoal Então, se isso acontecer Se a Konami sim assinar o contrato com a Liga Cálcio E também com a Juventus de forma exclusiva Simplesmente, a Juventus estará assim genérica no FIFA Como é atualmente no PES Então, será que a história vai desenrolar, cara? Será que a Juventus mesmo vai virar casaca dessa forma? De ter um contrato de exclusividade com uma empresa E mudar de um ano para outro já para outra empresa? Não sei Isso teremos que ver nos próximos capítulos E outra coisa também, pessoal Que eu quero destacar para vocês É que foi confirmado que o Pro Evolution Soccer 2020 Terá cerca de 10 novas comemorações Atualmente, no PES 2019, temos um total de 130 E eles vão se adicionando de ano em ano Se eu não me engano, há uns 5 anos atrás Tinha umas 70 ou 80 Então, de ano em ano, eles vão se adicionando mais comemorações E isso é bem legal Porque vai aumentando ainda mais o cartel do game Então, provavelmente, no próximo ano Talvez teremos umas 10 ou 15 E assim por diante Cada vez mais esse número de comemorações vai aumentando E deixando o jogo cada vez mais completo Bom, pessoal Será que teremos o PES 2020 recheado de novas cenas? De novas animações e novas cutscenes? Bom, pessoal Para quem não lembra Antes de ontem, se eu não me engano Foi o dia, sim, que o Barcelona Usou, sim, o PES 2020 Para anunciar a contratação do Griezmann Como vocês viram aqui no meu último vídeo E essa, pessoal Como vocês viram Essa cutscene que vocês estão vendo aí na tela Que eu mostrei naquele vídeo É, sim, uma cutscene da nova Master League do PES 2020 A qual mostra, sim A apresentação do novo jogador contratado Que, no caso, é o Griezmann De cara, sim Podemos ver Essa cutscene É bem mais longa Em relação à do PES 2019, por exemplo Entretanto, o pessoal Parece, sim, que não para por aí O que aconteceu? Segundo o gerente global de PES O Adam Bate, sim, pessoal Disse que essa cena Será ainda mais longa Dentro do jogo Vocês estão vendo na tela O que ele disse Abre aspas Essa cena no jogo é bem maior Nós a cortamos para o vídeo Existem muitas diferentes cenas Essa é a mais parecida Com a do PES 2019 Mas existem muitas outras Novas e cenas diferentes Disse ele Fecha aspas Isso foi o que ele disse, pessoal Então ele confirmou, sim Que não teremos apenas Essa cena de animação De contratação Então assim que vocês contratarem Os jogadores Irão, sim, variar As animações De contratações E de apresentações Então isso é bem legal Talvez tenhamos ele se apresentando No estádio Se apresentando para torcido Em um evento fechado Cara, vai ser muito legal E muito bacana Será bem legal Se eles mostrarem Assim essa animação Para qualquer jogador Que você for contratar É claro que dependendo Da sua qualidade A animação pode ser Um pouco mais esdrúxula Por exemplo Vai ser na coletiva de imprensa Se for um jogador Um pouco menos popular Agora se for um Griezmann Ou um Neymar Ele será apresentado no estádio Então isso sim Vai ser bem bacana Porque é bem legal, né, pessoal A Konami sim Atender esse pedido da comunidade E teremos, sim, bem mais cenas Na Master League Outra coisa, pessoal Que o Griezmann sim É fã de PES E sempre se compartilha Seus prints do seu MyClub No Instagram Será que ele também Será um dos embaixadores Para o PES 2020? Bom, pode vir na capa Junto ao Messi Quem sabe na edição do Barcelona Pessoal, como eu falei pra vocês Cada equipe sim Parceira terá a sua edição própria Por exemplo O Barcelona sim terá A edição normal Que é com o Messi na capa O Messi sendo seu embaixador E a edição sim Na edição da área Possa vir com o Ronaldinho Gaúcho Não possa vir Mas virá com o Ronaldinho Gaúcho Na sua capa Então quem sabe Na edição normal Possa ter não só o Messi Mas também o Griezmann na capa Então isso vai ser bem legal E vai ser bem bacana E vai, mano Vai ajudar a globalizar ainda mais o game E subir a marca do game Porque ter Messi E Griezmann na capa, velho Faz bem pra qualquer empresa E outra coisa Que eu também achei interessante, pessoal Que eu vou sim trazer pra vocês O que que aconteceu Como eu trouxe pra vocês também, pessoal Alguns vídeos atrás Que teria sim um rumor De que o esporte Seria um novo parceiro Do Pro Evolution Soccer Tanto que sim Já estava estampando o logo De PES 2020 Nas suas coletivas de imprensa Naquela tela que fica no fundo Da coletiva de imprensa Presente PES 2020 Como vocês estão vendo aí na tela Porém, a Konami sim Contatou a equipe de Recife E pediu sim Para que eles retirassem O logo PES 2020 Pelo menos até agosto Ou seja Talvez era uma parceria Que não poderia ter sido anunciada Dessa forma A Konami sim foi lá Falou pro esporte Pô, o jogo ainda nem saiu Ninguém sabe ainda dessa parceria Então por que que vocês Já estão estampando o logo PES 2020 Já nas suas coletivas de imprensa Sendo que ninguém se pronunciou Quanto ao assunto Então sim A própria Konami pediu sim Para que a equipe do esporte Retirasse o logo PES 2020 Da sala da coletiva de imprensa Logo após Pessoal O esporte se moveu sim Para remover o logo PES De suas coletivas de imprensa E de seus patrocínios Então quem sabe sim Era uma parceria Que não poderia ter sido revelada Até então Talvez estava guardada Sem as sete chaves Mas a equipe do esporte Acabou sim Por revelar tudo E estragar toda a surpresa Então é um novo parceiro sim Que chegará sim Pessoal no PES 2020 Só falta mesmo O anúncio oficial E também o seu estádio Ilha do Retiro Também deve se estar Compondo o jogo Já na primeira DLC Então esperamos mesmo Para que tudo isso aconteça Porque vai ser muito legal Não só para nós brasileiros Mas para a franquia em geral E bom mano Cadê a informação do FIFA 20 Bom pessoal O que que acontece Simplesmente esquentaram sim Os humores De que o FIFA 20 Estaria chegando Não calma De que a Libertadores Estaria chegando no FIFA 20 E para quem ainda tinha esperança De ver a Libertadores De volta ao PES Parece mesmo pessoal Que isso não vai acontecer Além disso Realmente estar acontecendo Pessoal Desde o ano passado Que a Libertadores Não virá em hipótese alguma No PES 2020 E há algumas semanas Pessoal começaram sim Os humores De que a Libertadores Estaria sim chegando Licenciada no FIFA 20 Nos últimos dias Pessoal Os humores esquentaram Ainda mais Porque além de fontes Confiáveis Da comunidade FIFA Estarem sim noticiando Essa chegada como certa Foi a vez da Fox Sports Se noticiar que tanto Libertadores Quanto a Copa Sul-Americana Estariam sim chegando No FIFA 20 Segundo a publicação Pessoal E aí teria sim concluído O acordo com a Comebol E seus torneios Chegariam sim licenciados No FIFA 20 E como vocês podem ver O print pessoal Eles dão como certo Praticamente Que isso aconteceu E que vai acontecer Que sim O FIFA 20 já chegará Com esses dois torneios Sul-americanos licenciados E consequentemente também Com a Recopa Sul-Americana Então o que você acha cara Como vocês sabem O FIFA 20 não terá O Brasil não importa se alguma É ainda exclusivo da Konami Terá as equipes Como vocês sabem Terá uma boa parte Pelo menos da primeira divisão Porém com nenhum jogador licenciado Isso prosseguirá pelo próximo ano Então a Libertadores Simplesmente vocês poderão Se jogar com os times brasileiros Na Libertadores Porém vai ser daquele jeito Todo genérico Vocês poderão se jogar Também com equipes colombianas Equipes argentinas E assim por diante Então será assim Um torneio licenciado Com seus placares Troféu também Bola assim como é atualmente A Champions League Vai ser legal né pessoal Já que a Copa Libertadores Não está presente em nenhum jogo Vai ser legal ter ela no FIFA Porque a Konami sim Não conseguiu Vamos dizer que Arrematar esse torneio Para a próxima franquia do jogo Muitas pessoas dizem Que foi pelo valor Muitas outras pessoas dizem Que foi porque Não chegaram a um acordo Em ambas as partes Mas fato é pessoal Que esse torneio sim Está bem mais próximo atualmente Do FIFA do que do PES Isso para fãs de PES É uma coisa muito ruim E para fãs de FIFA É muito bom né pessoal Como eu sou neutro Para mim tanto faz Antes ver no FIFA Do que em nenhum game né pessoal Então deixa aqui nos comentários A sua opinião O que você acha Se você acha que isso é bom Para o FIFA Se você acha que a Libertadores Vai fazer impacto no game Porque não tem Campeonato Brasileiro né cara Então ficando por aqui pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Amanhã tem mais vídeos De PES do FIFA Então fica de olho Até a próxima E falou